ZYK246, rede CBJA de rádio difusão limitada, transmitindo em 105,9 MHz a sua nova FM. Você que é ou já foi criança, lembra como era muito gostoso empinar pipa, só que este prazer de repente pode causar acidentes bastante graves, empine sua pipa longe dos fios da Eletropaulo. Eletropaulo na prevenção de acidentes, governo do estado de São Paulo. Você sintoniza a sua melhor FM, uma rádio feita pra você. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Eletropaulo na prevenção.